Música Eu me chamo Ana Flávia Gomes, sou a tecnóloga aqui da Carreta da Mamografia. Estamos hoje na cidade de Santa Filomena para realizar exames de mamografia nas nossas pacientes do município para melhor prevenção e para evitar problemas futuros. Olá, sou Elma, secretária municipal de saúde de Santa Filomena Piauí e hoje estou aqui para agradecer essa parceria da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí com a Prefeitura Municipal de Santa Filomena na gestão de doutor Carlos, que não é de esforço para estar trazendo benefícios e qualidade de vida, principalmente na área da saúde, para nossas mulheres filomenenses hoje, né, que estão sendo beneficiadas com o caminhão da mamografia. Então, são exames gratuitos para mulheres de 40 a 69 anos de idade, né, que vai fazer o quê? Um rastreamento de câncer de colo de mama. Então, essas mulheres vão realizar esses exames para detectar precoce se tem ou não um câncer de mama, porque a gente sabe que a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, aqui eu estou aqui para agradecer doutor Carlos, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, por todo o apoio que nos é ofertado. Legenda Adriana Zanotto